Bom dia pessoal, aqui é o Márcio do Cantinho de Casa e hoje eu estou muito feliz que eu vou mostrar para vocês a super produção das frutíferas em vaso aqui do pomar da laje do Cantinho de Casa, é isso mesmo. Além disso, eu vou deixar aqui na descrição diversas dicas aí de como você pode fazer para fazer a sua frutífera e começar a produzir e produzir muito mais. Então chega de enrolação e vamos para o conteúdo. Vou começar aqui mostrando para vocês o pé de goiaba, olha só como o pé de goiaba produziu o recorde absoluto de goiabas, pessoal. Ele nunca produziu tanta goiaba assim na história do Cantinho de Casa, inclusive essa goiaba aqui vai ser meu café da manhã. Então pessoal, como eu já falei para vocês, eu não estou utilizando mais adubação química das minhas plantas, eu estou usando só adubação orgânica. E pasmem vocês, eu estou conseguindo 5 vezes mais produção das minhas frutíferas depois que eu comecei a utilizar aí os ciclos de adubação. Olha a laranja quincã, como que ela está linda também, ó. Essa aqui também está pronta para o abaixo também. Maravilhosa, docinha mesmo, viu? Então pessoal, você não precisa necessariamente usar aí adubação química, minha amorinha aqui. Acabou a produção dela, os meninos rapelaram a amor aqui. Olha o tamanho dos limões. Limão taiti aí, ó. Gigantesco. Então, se você fizer adubação, a poda correta, e você conseguir manter os ciclos de adubação na sua planta, não tem como ela não produzir. E como eu falei para vocês, as minhas plantas aqui, elas começaram a produzir 5 vezes mais depois que eu comecei a utilizar aí os ciclos de adubação. Olha só o tamanho desse abacate. Comparar com a goiaba que eu acabei de pegar aí, ó. Goiaba madurinha, está vendo? Gigantesco, né? O abacate, em particular, ele produz muito mais se você tiver dois abacateiros de espécies diferentes. Pois, enquanto uma flor está fechada, a outra flor está aberta. Aqui eu tinha outros abacates também, mas como eu tenho criança aqui em casa, infelizmente, eles acabaram apaixonando demais com os frutinhos aí. E tiraram o pezinho de laranja. Está super florido, está super cheio de folhas aí. Ele brotou bastante. Mostrei para vocês aí o plantio da jabuticaba, que produziu aí em apenas 3 meses após eu começar aí o ciclo de adubação. Olha que coisa maravilhosa. Tem outra flor aqui. Tem outros brotinhos de flores aqui que estão gerando. Então, se você fizer os cuidados da forma correta, minha nespra que produziu, agora ela não está produzindo, mas breve, breve vai ter nespra aí. Pezinho de fico também, que eu acabei de colher os fibros dele. Se você fizer a manutenção da sua frutifra da forma correta, não tem como ela ficar sem produzir. E ontem eu mostrei para vocês a colheita da minha melancia. Vocês viram, né? Que coisa maravilhosa. Vou deixar na descrição do vídeo aqui para quem não viu ainda. Olha só o pé de acerola. Depois de 2 meses. Olha só. Que incrível. Que incrível. O pessoal fala para mim, Márcio, mas como que você consegue ter frutifra produzindo tanto em vaso? E aqui em casa eu tenho na terra e não produzo. Existem diversas técnicas que você pode fazer, que você consegue acelerar a produção das frutifras. Cada frutifra pode precisar de uma técnica um pouco diferente. É o pezinho de alface aí. Gigantesco, né? Maravilhoso. Pezinho de limão, daqui a pouco vai começar a produzir também. Então, em cada planta tem uma técnica diferente que você pode fazer, que ela é mais eficiente para fazer sua frutifra produzir e frutificar muito mais rápido. Por exemplo, os citros aí, como vocês podem perceber, geralmente ele dá os frutos no final aqui, tá vendo? No final dos ramos, nas brotações novas. Então, cada frutifra tem um jeito. O abacateiro, por exemplo, se você fizer a adubação da forma correta, principalmente se você utilizar o ciclo de adubação, não tem como errar para ele produzir aí muito mais. Igualmente, a jubuticaba. Todo mundo sabe que a jubuticaba precisa de muita água. Ela gosta de muita água. Mas se você não fizer o processo de plantio da forma correta da sua frutifra, ela não vai para frente, ela não produz frutos. E essa aqui, como eu falei para vocês, é a espécie híbrida, aquela jubuticaba que produz aí de três, quatro vezes por ano. Aqui em casa ela vai produzir mais devido ao nível de conhecimento que eu tenho. Então, ela vai produzir muito mais e com mais constância também. Como eu falei para vocês, eu deixei várias dicas aí na descrição do vídeo. Não deixe de conferir, pois com certeza vai te ajudar demais é realizar esse sonho aí de ter sua frutifra produzindo, seja em vaso ou seja na terra também. E eu tenho uma novidade aí para vocês. Voltem na frutifra que vocês gostariam de ver plantada em vaso, pois eu vou aumentar aqui o acervo aqui do cantinho de casa. Agora eu vou aqui acabar de comer a minha goiabinha aqui. que está maravilhosa o meu cafezinho da manhã. Aquele abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!